As Forças Armadas de Cabo Verde divulgaram os resultados do inquérito da morte do jovem recruta afoguense Davidson de Barros. O inquérito concluiu que não houve qualquer nexo de causalidade entre a morte e a ocorrência de abusos e maus-tratos. O jovem recruta afoguense Davidson de Barros faleceu no passado mês de outubro em São Vicente durante uma marcha militar. Para se apurar a verdade dos fatos, as Forças Armadas abriram um inquérito no qual exclui abusos e maus-tratos como causas da morte. Nesses termos, não foram estabelecidos quaisquer nexos de causalidade entre a morte do recruta Davidson de Silva Barros e a ocorrência de abusos, excessos e ou maus-tratos durante a preparação militar. Não foram constatados nem referenciados atos de abusos contra o recruta Davidson de Silva Barros antes, durante ou depois da marcha administrativa, durante os exercícios realizados na Galé no dia 12 de outubro de 2023, e nem a ocorrência de abusos ou excessos contra os demais recrutas no âmbito da preparação militar-geral da segunda incorporação de 2023. No entanto, o inquérito confirmou edema agudopulmonar e obesidade como causas da morte. Do conteúdo do relatório de autópsia médico-legal e já socializado na anterior conferência de imprensa, consta que a causa direta da morte do recruta Davidson de Silva Barros foi edema agudopulmonar, causas intermédia de falha no ventrículo esquerdo e miocardiopatia dilatada, tendo como causa básica a obesidade. Outro sim, para reforçar os critérios da realização das provas de identificação e seleção para prestação de serviços militares, António Duarte Monteiro sugere. A aprovação e implementação de uma nova tabela de perfis psicofísicos e de inaptidão, cuja proposta já se encontra na posse do Ministério da Defesa Nacional, implementação dos centros de classificação e seleção conforme deriva da lei do serviço militar e do seu regulamento, visando maior rigor na triagem da capacidade física e psíquica de cidadãos para efeito de prestação de serviços militares. A revisão do sistema de instrução militar e o regulamento do sistema de instrução militar. O recruta Davidson de Barros era natural da localidade de Caimada Ilha do Fogo e sentiu-se mal disposto na etapa final de uma marcha administrativa, tendo de imediato recebido os primeiros socorros do médico militar e do socorrista que acompanhavam a referida marcha.